Vamos falando agora, gente, do auxílio emergencial, viu gente, porque amanhã encerra o prazo, né, na verdade quinta-feira, amanhã é quarta, na quinta-feira a gente encerra o prazo para contestação do auxílio emergencial. A Tati Silva, ela tem mais detalhes. O prazo para contestar o auxílio emergencial negado encerra nesta quinta-feira, dia 22 de abril. O governo havia encerrado o prazo no último dia 12, mas decidiu estender mais dez dias a opção de recorrer da negativa. Quem teve o auxílio emergencial deste ano negado e não concorda com o motivo pode solicitar a contestação. O procedimento é feito por meio do site consultaauxilio.cidadania.gov.br. Lá, o beneficiário consulta o motivo que o recurso foi negado e por lá mesmo clica em um link para a contestação. Na prática, quem recebeu o auxílio no ano passado e continua na mesma situação neste ano, tem sim direito ao benefício. O governo cortou no ano passado para cá mais de 28 milhões de pessoas do programa. Em 2021, o auxílio emergencial é de quatro parcelas no valor de R$ 250,00. A Caixa já começou o pagamento da primeira parcela do auxílio, porém, boa parte dos beneficiários vai receber apenas R$ 150,00 por morarem só. Já as mães-chefes de família terão um auxílio maior de R$ 375,00 por mês.